A gente vai juntar dois assuntos aí. A PEC da reeleição, que foi apresentada na última semana pelo deputado Nelson Leal, com a quantidade mínima de assinaturas necessárias, e essa eventual tentativa de intimidação que foi citada do deputado Elmar Nascimento contra aliados. O senhor, que é o aliado de primeira hora do Elmar Nascimento, não assinou a PEC da reeleição. O que aconteceu? Como estamos? Qual é a situação da PEC da reeleição e o posicionamento do senhor? Olha só, a gente não sabe diretamente de como foi, ou a quem foi que o Elmar falou isso, ou a quem foi que disse que ele falou isso. Porque o que aconteceu? Não existiu nenhum tipo de ameaça, não existiu nada disso. Isso aí, quem está falando aqui sou eu que estou perto do deputado Elmar. Primeiro, eu faço parte da bancada de oposição. E a bancada de oposição, lá atrás, teve um alinhamento dentro do governo, junto também até em própria reunião com o prefeito Bruno Reis. Eu nem fiz parte dessa reunião no dia. Mas falaram que, ficou decidido nessa reunião, que toda situação perante eleição da Assembleia Legislativa só iria ser tratada pós eleição de 2024. Então, quem está descumprindo tudo isso não somos nós, de oposição, que não assinamos. Eu falei antes, não sei se você lembra, que a gente tem que pensar como um grupo. Mas teve gente da oposição que assinou. Que assinou. Então, eles não pensaram como um grupo. Se mudou o jogo, mudou a regra, quem descumpriu não fomos nós. Nós, eu não tenho nada contra o presidente da Assembleia, o deputado Adolfo. Agora, como é que eu faço parte de um partido que a União Brasil, sou líder do partido, a União Brasil entrou na justiça contra uma PEC similar a essa, que foi a da Câmara de Vereadores aqui de Salvador. Na verdade, é uma lei, uma mudança na lei orgânica no município. Entrou na justiça, desculpa, não foi o PEC não, entrou na justiça para poder barrar essa reeleição. Teve perda do objeto, porque no meio do caminho o Geraldo Júnior foi eleito vice-governador, perdeu o objeto. Mas a União Brasil entrou com ação contra essa situação. E hoje eu vou assinar uma PEC a favor de uma ação que foi idêntica à situação. Então, lá na frente, existindo a consulta jurídica que dê legitimidade a fazer isso, tem condição de ser avaliado de forma mais concreta, mais precisa. Eu não votei, não assinei a PEC por ser aliado a Delmar e ser contra a Adolfo. De maneira alguma. Eu fiz parte de um grupo que se sentiu excluído de uma decisão interna partidária. Então, o que nos fez não assinar PEC, deputado Marcinho, deputado Manuel, deputado Júnior Nascimento, deputado Penalva, deputado Robinho, deputado Pancadinha, foi porque a gente não concordou da maneira que o bloco de oposição se posicionou. Porque acontece, como é que você acerta que só vai se tratar isso pós-eleição e depois você vira a chave, vira o jogo, muda dessa forma. Então, nós também, nenhum tem nada contra diretamente o deputado Adolfo, de forma alguma. Agora, a maneira que foi conduzida essa situação, que foi um problema interno que se levou para externo, várias pessoas falaram muitas coisas, essa situação de ameaças, isso. Eu, até agora, não estou sabendo de nada do que está acontecendo sobre isso. Agora, eu quero saber qual foi o deputado que Elmar ligou para dizer não assina. Não existiu isso diretamente. Foram feitos... Elmar fez um gesto de dar aos deputados da oposição um milhão para cada deputado para poder ser destinado para as... Teve gente que botou quatro tratores, duas caçambas, duas retas cavadeiras, para poder ajudar a base de cada deputado. E aí, agora, o pessoal criou que ele está... Quem assinou isso... Até agora, isso aí pode até vir acontecer. Mas, não foi diretamente por ameaça. E, primeiro, porque isso também não é o estilo de Elmar. Todo mundo conhece Elmar, sabe a maneira que ele é. Ele é um homem de palavra, é um homem de conversa boa, é um homem que tem condição de você se sentar, dialogar, de forma tranquila. Ele não agiria de forma arbitrária, como muitas pessoas estão falando e fazendo. Agora, o que acontece? Eu acho que ele tem, sim, o pensamento dele, ele tem uma política de rivalidade dentro da cidade dele com Adolfo, porque eles são aniversários políticos em Campo Formoso. Históricos, inclusive. Históricos. Agora, ele não vai trazer Campo Formoso para a política baiana. O que aconteceu, de fato, é... Nós somos um grupo, hoje, que fazemos parte de uma bancada de Elmar, que ele é quem nos orienta politicamente, e não houve nenhum tipo de orientação. Lógico que a gente pode até não ter assinado, muita gente acredita que por solidariedade a ele, por estar ao lado dele, mas a gente não assinou diretamente por isso. por, primeiro, se houver uma reunião partidária e uma decisão conjunta do partido que autorize que todos os seis deputados assinem, eu acho que nenhum vai se opor a assinar. Agora, tem que se ter um diálogo da oposição de forma correta, sabe? A pessoa tem que ter uma linha, assim, ó, se ficou decidido isso, vai ser feito isso. É esse que é o caminho.